Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma funcionalidade que a gente vai ter no iOS 16 que é bem diferente, na verdade já acontece em outros aparelhos, mas para o iPhone é bem diferente, isso vai mudar um pouquinho o jeito que você usa o Wi-Fi você e os seus amigos também, porque é o seguinte, agora você consegue ver a senha do Wi-Fi que você já se conectou e que aparece para você então por exemplo, se você entrar aqui nos ajustes, entra no Wi-Fi e aí você tem aqui a rede que você está conectado ou uma rede que aparece e que você já se conectou uma vez, você consegue ver a senha desse Wi-Fi para você passar para alguém então por exemplo, se você estiver no shopping e você já se conectou lá e você quer passar a senha, não sabe a senha, não quer perguntar você pode pegar a senha para passar para alguém ou passar pelo WhatsApp ou passar ali pessoalmente para a pessoa ter a senha também então olha só, se você clicar aqui, eu tenho aqui, olha, Wi-Fi Starbucks se você clica aqui no izinho de informação, você tem aqui uma nova aba que é aqui, conexão automática e senha se você clicar aqui, ele vai habilitar o seu Face ID, vai te identificar e mostrar a senha para você e automaticamente vai mostrar o copiar, que você pode copiar a senha e mandar para alguém pelo WhatsApp, pelo Wi-Fi ou simplesmente pedir para a pessoa anotar e se conectar na rede que você está isso não era possível nos outros iOS, eu sei que nos outros aparelhos Android, por exemplo, isso já era possível mas no iPhone não, isso é uma novidade do iOS 16, beleza? pessoal, isso foi bem rápido, é somente para dar essa dica para vocês aproveita, deixa seu likezinho aqui, se inscreva aí no canal da Apple Tech e ative as notificações aí para saber todas as novidades, beleza? valeu e até a próxima! Tchau!